No ambiente fechado Visivelmente nervoso Demonstro pelos meus ombros Você usa o chicote Pra me render numa estante Contemplar o meu vazio Minha respiração Acelera sem me tocar Mas machuca Mas não quero que você pare Não vou virar as costas pra você One, two, two, three Sou a presa do seu preto One, two, two, three Sou a presa do seu ditador O ditador Então mate minhas mãos Eu vou congelar Não vou resistir Não, 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 não mais Mesmo se você me abandonar Estou acorrentado Atado Vejo eles Você me faz congelar Não vou resistir Não, 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 não mais Mesmo se você sempre me deixar Estou acorrentado Atado Clique Clique Claque Presenças correntes Desde que eu te vi pela primeira vez em frente Como modesta que ansiava em ser tomada Não posso te deixar Põe em mente Minha respiração Acelera sem me tocar Mas machuca Mas não quero que você pare Não vou virar as costas pra você One, two, three Sou a presa do seu preto Então mate minhas mãos Eu vou congelar Não vou resistir Não, 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 não mais Mesmo se você me abandonar Estou acorrentado Atado Vejo eles Você me faz congelar Não vou resistir Não, 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 não mais Mesmo se você sempre me deixar Estou acorrentado Atado Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo